Exatamente, sobre este ato de solidariedade, quem conversa comigo é o professor Luiz Otávio, que também é o retor aqui do Centro Universitário. Professor, boa tarde. O que motivou a criação da campanha, porque não é também a primeira vez que ela acontece, né? Boa tarde. Para nós é uma alegria grande, porque nós temos feito várias campanhas relacionadas ao idoso, a parceria com o LAR, isso há mais de uma década, e agora nós estamos aí arrecadando mais uns produtos para que possam suprir as necessidades dos nossos idosos aqui na cidade, em especial. É um carinho muito especial, a gente tem os estudantes, tem os professores participando disso, mas toda a população está convidada a participar também, para que a gente possa adotar e ajudar esses idosos. Alguns deles têm famílias ainda, mas a maioria deles não tem família. E é uma necessidade muito grande que eles enfrentam, principalmente relacionada aos itens de higiene pessoal, de limpeza, né? Sim, dia a dia, né? Então, são necessidades pessoais, necessidades que eles têm todos os dias, e muitas vezes não têm essas condições financeiras de ter esse apoio, porque não têm as famílias. Então, nada mais justo do que nós, a comunidade, que de alguma forma tem condições, poder ajudá-los fazendo essas doações. Então, são campanhas que a gente acaba fazendo não só uma vez, mas com uma certa frequência, porque é importante para suprir as suas necessidades, que são diárias. Que itens vocês estão arrecadando e também quais são os locais que estão recebendo essas doações? Vão desde detergentes, produtos de higiene pessoal e, em especial, as fraldas G e XG, que são as que mais eles utilizam. Então, se vocês puderem nos agraciar com isso, participar dessa campanha, ter esse espírito de solidariedade e vocês poderem contribuir, os locais de arrecadação são os campos do Unifunvic, que é o Campos Dutra, que é onde nós estamos, o Campos do Centro, lá no Centro Clínico, ao lado do Museu, e também lá no Shopping Pátio Pinda, onde nós temos uma unidade também. Então, nesses três lugares, você pode levar a sua doação e nós estaremos arrecadando e levando ao lar de idosos. Onde é possível conferir os locais de funcionamento desses pontos? Uma das redes sociais nossas, o Instagram, então você pode lá ter as informações, a divulgação, inclusive os endereços onde você pode contribuir com isso. Ajude-nos, é muito importante você participar desse tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Obrigada pela entrevista. E o Larson Vicente de Paula, aqui de Pindamonhangaba, que vai receber essas doações, é uma instituição de longa permanência para idosos e também oferece acolhimento e proteção social. Nós já mostramos o trabalho que é feito lá algumas vezes e a gente convida todos para participar dessa corrente de solidariedade. E a gente daquele momento que é um trabalho que é um trabalho que é um trabalho que é um trabalho que é ampliado.